Olá galera, tudo bem? Olha eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente, notícias atualizadas para deixar vocês bem atualizados com as notícias do Vitória. Cazé, Casimiro reagindo aos gols do Vitória e falou que o Vitória é o maior clube da Bahia. Todo jogo que o Vitória joga, Casimiro reage aos gols do Vitória. Então, o Vitória é o maior clube do Brasil, está no top 5 dos principais clubes do Brasil. Então, Vitória é notícia mundial e internacional. Então, galera, deixa o like, se inscreva, tamo junto. Fui, fica na paz!